Eu conheci lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, a clínica de transplante capilar RERNAL do doutor Frederico Luiz, e ele vai mostrar aqui nesse vídeo como é que ele faz esse atendimento humanizado. Legenda Adriana Zanotto Olá, eu sou o Francisco Honorato, esse é o canal Disruptivo. Aqui a gente trata sobre autoestima masculina. Eu melhor do que ninguém sei como você se sente ao se ver no espelho, perceber que a sua área calva te incomoda de um jeito absurdo, tal como se você fosse menos atraente para sua esposa, sua namorada ou uma futura namorada. E no finalzinho do vídeo, o doutor Frederico vai contar duas histórias sobre pessoas que passaram ali no atendimento dele e resolveram juntar uma graninha para poder pagar o transplante capilar, que pode ser parecido com a sua história, então sugiro que você assista até o final. E para você que ficou interessado, quer saber melhor sobre o preço, uma possível promoção, contato, tudo dessa clínica, vai estar aqui na parte de baixo desse vídeo, na área aqui de comentários ou então a descrição. Ali vai ter um link, você abre essa página, vai colocar seu nome, e-mail e telefone, é bem simples, tá? E aí você vai receber uma mensagem no seu e-mail, minha, Francisco Honorato, e ali você escolhe a clínica de Minas Gerais. O resto é tudo automático, tá? É só clicar ali. Bom, eu sou um médico de 35 anos, natural de Belo Horizonte, atuei alguns anos como clínico, e agora já tem um tempo que venho atuando na área de transplante capilar. Eu brinco, né, que o bom cirurgião não é aquele que só sabe operar, mas aquele também que sabe quando não operar. Então esse suporte da clínica é muito importante para a gente poder saber indicar os melhores casos para a cirurgia. Atuo com transplante capilar desde 2020. Em São Paulo, então, ingressei, tive a honra de começar os estudos com a escola do Dr. Álvaro Túlio e Jurandir Coça-Rosca, dois grandes pioneiros na arte de transplante capilar aqui no Brasil. Dr. Álvaro Túlio, por exemplo, trouxe o transplante capilar há 20 anos atrás para São Paulo. Tive a honra e o prazer de acompanhá-lo desde 2020 e agora trouxe a clínica para Belo Horizonte, a minha terra natal. Olha, aproximadamente nós já fizemos mais de 200 cirurgias ao longo desses dois anos. Transplante capilar, FUE, em inglês, é uma sigla que significa folícula unit extraction ou extração folicular por unidade. A gente conhece como a técnica chamada transplante fio a fio, mas o melhor seria dizer transplante enxerto por enxerto ou unidade folicular por unidade folicular. A técnica consiste na extração das unidades foliculares da região doadora e a implantação dos enxertos ou folículos nas áreas calvas. Será que vale a pena você viajar para a Turquia para poder fazer o seu transplante capilar? Eu já digo de antemão, não vale a pena porque aqui no Brasil a gente tem excelentes opções. E o Dr. Frederico Luiz, da Rernal, vai te explicar agora. Muitos pacientes vão para a Turquia em busca de um grande sonho e se torna um pesadelo. Voltam ao Brasil e percebem que grandes partes dos folículos, às vezes, não pegaram. Na Turquia, eles trabalham com a promessa de alta densidade. Usam pantes muito grossos, não dão um pós-acompeamento adequado. Então, o paciente chega ao Brasil. Quando dá algum problema, não tem a quem recorrer. Dificilmente o paciente vai voltar à Turquia. E o pessoal lá sabe disso e faz o paciente assinar termos, enfim, que acaba tirando deles muito essa responsabilidade. A Turquia se tornou uma fábrica de transplante capilar em massa. Então, o paciente, muitos pacientes que vão lá se sentem, muitas vezes, um número a mais. Falta um tradutor. Muitas vezes, eles ficam soltos dentro do bloco cirúrgico, às vezes acordados, ouvindo o pessoal falar sem entender o idioma. E aí, regressam ao Brasil na expectativa de que o transplante vai dar certo. Mas qualquer dúvida que eles tenham é muito difícil depois acessar o médico em outra língua. Mas, aqui no Brasil, nós temos excelentes clínicas com a mesma técnica. E com o rigor da nossa excelência da medicina brasileira, com a nossa jurisprudência. Então, nós fazemos todo o pós-operatório com o paciente. E o paciente tem a liberdade de voltar à clínica o momento que ele quiser e precisar. Tem um mnemônico que diz que 60% dos homens, aos 60 anos, tem algum grau de calvície. Qualquer pessoa que já tenha algum grau de calvície há algum tempo, nós entendemos que essa pessoa já perdeu, então, os seus folículos. O transplante capilar é uma alternativa para recuperar os folículos perdidos na área calva. Há um grande mito de que pacientes muito jovens não poderiam operar. Porém, 14% dos casos de calvície acontecem na juventude, em pacientes de 16 aos 18 anos. Então, inclusive os pacientes jovens, quando já com uma calvície média ou avançada, são candidatos ao transplante. Aqueles pacientes que têm a saúde em dia, sem doenças crônicas descontroladas, são os principais candidatos. Pacientes que têm os cabelos com uma boa espessura, área densa, uma boa área doadora, são excelentes candidatos para o transplante capilar. A princípio, qualquer homem saudável pode fazer o transplante capilar. Não há grandes indicações. Há, sim, que se fazer um diagnóstico preciso para se saber se a calvície realmente é androgenética. Há outros casos de alopecias ou calvícies que são fibrosantes, que deixam cicatrizes. Para estas, é mais aconselhável o tratamento clínico do que o transplante capilar. Sendo uma calvície androgenética, o paciente pode fazer o transplante capilar, muito provavelmente. Nos Estados Unidos, é comum a prática de se cobrar pela quantidade de fios. Aqui no Brasil, é mais comum se cobrar por um pacote de enxertos. Então, aqui na clínica, nós trabalhamos com áreas conforme o grau de calvície. Então, o grau de calvície 1, a gente chama sem calvície. O primeiro grau seria o grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, até o grau 7, que é a calvície mais avançada. Quando o paciente tem, sim, uma pequena área a ser preenchida, o transplante, ele costuma ser mais rápido. Isso faz com que o procedimento seja, sim, mais barato. Ou caso o paciente queira fazer um pequeno retoque ou descer um pouco a testa, enfim. Nós, aqui na Hernal, nós não cobramos por quantidade de fios. Nós cobramos pelo grau de calvície e pela complexidade do procedimento. Eu imagino aqui que você já pensa na solução do seu problema, né? Já consegue vislumbrar, isso é muito legal. Mas assiste mais um pouco, pelo menos até onde você consegue, porque vai valer a pena e você vai se motivar o suficiente para resolver isso. A cirurgia de transplante capilar, ela costuma levar um dia. Eu não costumo dizer aos pacientes o horário que vai terminar, né? Porque se eu falo que acaba às 7 horas e acaba às 8, o paciente fica preocupado. Ou se acaba às 5, ele também vai achar por que acabou rápido demais. Em média, a cirurgia leva uma manhã e uma tarde. Costuma acabar no final da tarde, entre 6 e 7 horas. O punch é essa estrutura aqui utilizada para extração dos fios de cabelo ou das unidades foliculares. É graças a essa pequena cânula serrilhada que a gente consegue fazer a extração das unidades foliculares. Cada punch pode ter diferentes formatos e diferentes calibres. Este aqui, por exemplo, tem 0,8 de espessura por 5 milímetros de comprimento. Os punch são ferramentas que nós usamos para canular os fios e poder depois extraí-los com a pinça. Então, eles são acoplados em micromotores que vão fazer uma rotação na hora da extração. O caso mais difícil que nós operamos foi de um paciente que tinha feito uma cirurgia prévia justamente na Turquia. Foram prometidos para ele 4 mil unidades foliculares. Mas, quando ele chegou, já tinha um ano de evolução e a gente viu que não tinha ocorrido uma boa pega. Não tinha nem 500 fios na cabeça. Então, muitos espaçados, áreas com muitos tufos e uma grande devastação na área doadora. Foi difícil porque nós tivemos que fazer um bom planejamento de extração para não devastar ainda mais a região doadora, a ponto de começar a aparecer cicatrizes pelo excesso de extrações. E precisamos fazer um excelente planejamento para poder devolver a cobertura antes não preenchida. Foi um caso que me marcou muito, principalmente pelo resultado. O paciente me agradeceu bastante. A área doadora dele foi muito bem respeitada e o resultado, ele conseguiu um bom resultado após esse segundo transplante corretivo. Há dois tipos de pacientes insatisfeitos. Aqueles que nós, previamente, já o identificamos como um possível paciente futuramente insatisfeito, pois, muitas vezes, o paciente é extremamente perfeccionista, ansioso, detalhista. Existem alguns pacientes que querem a perfeição, mas isso não existe. Então, eu oriento sempre todos os pacientes que a nossa expectativa sempre é lá em cima. Mas o transplante capilar é a realidade, né? Então, o nosso papel é aproximar o resultado do transplante com a expectativa do paciente. Mas quando o paciente, ele é um paciente que entende as limitações da cirurgia, é bem orientado quanto à técnica e o resultado, ele tende a ficar bem mais satisfeito do que aquele que espera a perfeição. Agora, dentro da técnica cirúrgica, é claro que aquele paciente que depois de 12 meses e não alcançou um resultado totalmente esperado, a gente consegue fazer, sim, um retoque sem problema algum. Então, colocamos de 300 até 500 unidades foliculares em qualquer lugar que o paciente queira fazer um retoque sem custo algum. Então, com isso, a gente consegue resolver muito de qualquer insatisfação que possa ter. Não que isso seja frequente, mas ajuda pelo menos a quebrar a objeção inicial do paciente. E se eu ficar insatisfeito? A grande maioria dos pacientes retornam satisfeitos ao longo de 12 meses. E nós vamos acompanhando todo esse caminho. Muito bom isso aí, Honorato. Vem cá, e como é que eu faço para poder ter acesso às informações, preço e tudo mais? Mas isso é muito simples. É só você olhar para essa parte aqui debaixo do vídeo. Tem um link lá. Você clica e coloca as suas informações. Rapidinho você recebe tudo por e-mail. Ah, muito bom. Vou clicar agora, então. Os homens, em geral, eles gostam de um atendimento personalizado. Muitas clínicas viram verdadeiras produções industriais de transplante capilar. O paciente que vem ao consultório ou que conversa comigo online, ele percebe um atendimento mais humanizado. A gente bate um papo, a gente em pouco tempo se torna amigo, né? A gente consegue passar muita confiança justamente porque eu sou detalhista em explicar passo a passo da técnica. Então, eu passo uma apresentação, mostro todos os equipamentos, passo por escrito as orientações pré-cirúrgicas, transcirúrgicas. Então, o paciente sabe tudo o que vai acontecer ao longo da cirurgia. Então, ele não opera no escuro, porque todo paciente, ele se coloca nas mãos do médico. Eu faço questão de que os meus pacientes saibam em quem eles estão confiando, antes de se submeterem a qualquer procedimento. Então, eu falo, faça quando você estiver bem seguro. Uma boa conversa, uma boa orientação, sem pressa, sem hora marcada para terminar, é o ideal para que o paciente tire todas as suas dúvidas e se sinta seguro e decidido para fazer o procedimento. Tem duas histórias que me marcaram muito. A primeira delas, que eu lembro com muito carinho, é de um paciente que ele trabalhava com reformas, pequenas reformas. Então, ele tinha um grande sonho de realizar o transplante capilar, como todos nós, muitos de nós. Então, ele juntou o dinheiro por muito tempo e chegou à clínica sem boné e foi um bate-papo super tranquilo. Ao final da cirurgia, já concurativo e ele já tinha visto o resultado, ele falou, nossa, doutor, foi a primeira vez que eu vim sem boné e a primeira vez que eu vou sair da clínica sem boné. Conversa vai, conversa vem. Por quê? Ele disse, porque eu sempre usei boné. As pessoas não sabiam que eu era calvo. E conversa vai, a gente perguntou, e quanto tempo que você usa o boné? Aí ele falou, há sete anos. Então, quando ele falou há sete anos, eu até arrepiei, porque é uma história de vida se escondendo. Então, ele falou, ninguém do meu trabalho sabia que eu era calvo, porque ele só saía de casa com o boné. E naquele dia, ele estava realizando o sonho e abandonando de vez o boné. E um outro caso muito interessante, que é recorrente, é o paciente que, antes preocupado, operou com a gente, escolheu a nossa clínica. Ao longo da recuperação, foi cortar o cabelo com o cabeleireiro de sempre. Então, ele ficou um tempo sumido, esperando o cabelo recuperado. E aí, quando o cabelo cicatrizou e estava crescendo, ele foi ao cabeleireiro. E o cabeleireiro dele disse com ele, nossa, mas é verdade que você fez esse transplante? Porque, olhando a sua área doador, ficou excelente. Não dá pra ver cicatriz nenhuma, tá muito natural. E elogiou bastante. Então, eu recebi, logo em seguida, o áudio desse paciente, me contando, ô, doutor, fui no meu cabeleireiro e tal. E ele elogiou muito o senhor e tal. Falou que vai indicar os pacientes dele e tal. E, realmente, o senhor fez um trabalho que ficou muito minucioso. São histórias, né, que a gente leva, recolher, né, ao longo da clínica. Parabéns pra você que ficou até o final do vídeo. Eu vou deixar essas duas sugestões aqui, de playlists. A primeira são as clínicas de transplante capilar no Brasil, caso você queira pensar em outra opção. E aqui embaixo você vê toda a minha evolução do meu transplante capilar até o 12º mês. E lembrando, o acesso pra você conseguir as informações de preços e tudo mais das clínicas, tá aqui embaixo, inclusive, da clínica de Minas Gerais, a Rernal. Então, vamos lá.